Oi gente, o vídeo de hoje é pra mostrar os meus pincéis Eu separei alguns pincéis de rosto e pincéis de olhos São os pincéis que eu mais gosto de usar e eu acho que você tem que ter na sua casa Não necessariamente da mesma marca que eu vou mostrar Porque existem milhões de marcas no mercado Pra todos os bolsos, mais baratinhos, medianos, mais caros Então eu vou mostrar quais os pincéis que eu mais amo usar Eu espero que vocês gostem, fiquem aí até o final pra assistir todo o meu vídeo Se você gosta desse vídeo, clica em curtir aqui, tá? Que é muito importante, meus amores E bora lá começar Eu vou mostrar os meus pincéis de rosto que eu mais gosto Esse vídeo é pra iniciantes, quem tá começando a usar maquiagem Porque, gente, é tanto pincel na vida de uma pessoa que a gente fica maluca A gente fica confusa, tipo Caramba, esse pincel é pra quê? Tem outro pincel? Daí surge em outro, pro mesmo efeito Daí a pessoa fica maluca, né, gente? Porque é tanto pincel que vai na frente que não sabe usar nada E às vezes você compra o pincel e não sabe usar Então investe num pincel e não sabe pra que que serve Então é muito importante que você saiba os pincéis básicos Que você tem que ter pra montar o seu kit de maquiagem, tá? Então eu separei o pincel, ó Que eu vou mostrar esse pincel fofão Que é um pincel de pó Ele é muito legal pra você aplicar o pó Depois de vir com a sua base Você aplica o pó, tá? Em todo o seu rosto Com esse pincel bem fofão, tá? E, gente, ele é ideal também pra você esfumar Quando você põe muito blush, muito bronzer Daí você vai lá e esfuma tudo Ele é maravilhoso Não vou falar de marca Porque existem milhões de marcas no mercado Então eu posso deixar, se vocês quiserem, no box de informações Algumas marcas que eu mais gosto Outro pincel que você tem que ter É o pincel de blush É esse aqui, gente Ó, estampradinho Não liguem que os meus pincéis estão sujos Eu gravei esse vídeo, tipo Ah, vou gravar vídeo de pincéis Que todo mundo me pega Uma amiga minha me perguntou Algumas leitoras também Qual o pincel que eu preciso ter no meu kit Que eu não sei Então eu tô aqui pra ajudar vocês, ó Esse pincel aqui é de blush Tá vendo? Ele é chafradinho, tá? E ele tem as cerdas naturais, tá? Que são bem fofinhas Que eu acho que é muito bom pra você esfumar Então, esse chafradinho Ele serve tanto pro blush Como pro bronzer O bronzer é o contorno Que você vai aplicar aqui nesse ossinho Pra afinar o seu rosto De acordo com o formato dele E o blush também Pra você aplicar na maçã Então esse pincel aqui Ele tem duas funções O que é maravilhoso O pincel legal Que eu acho que tem que ter É o pincel de base Tá? Existem milhões de formatos De pincel de base Eu gosto muito de usar Pincel com cerdas sintéticas, tá? Eu acho que dá mais firmeza Mesa na hora de aplicar E eu gosto de usar Esse aqui redondinho Esse aqui foi uma marca Bem baratinha, tá gente? Então vocês podem achar Em diversas marcas Também tenho esse aqui, ó Que é o pincel Um pouquinho mais redondo Que também é firme O legal é você procurar Por pincéis de certas sintéticas Pra poder aplicar a base Eu tenho esses dois aqui Pra mostrar pra vocês E tem o famoso Língua de gato Que eu, Carol Não gosto de aplicar base Porque eu acho que ele marca muito Mas se você gosta De aplicar base com ele Não tem problema nenhum Ele é um pincel Pra aplicar base Mas como eu já tenho Outros pincéis E já faço maquiagem Dou maquiagem Há muito tempo Eu prefiro usar esse aqui Pro corretivo Porque eu acho que ele Deixa um efeito bem legal Ele pega bem aqui Tá vendo? Pra você aplicar corretivo Então esse aqui Eu prefiro aplicar corretivo Esse aqui é o famoso Kabuki De aplicar base É um pincel Que ficou muito famoso Na Sigma Que ele é o Kabuki Ele tem Kabuki chanfrado Kabuki mais topo retinho Pra você aplicar a base Assim, dando batidinhas Porque a base Ela adere melhor Na sua pele Quando você dá batidinhas Outro pincel Que eu acho legal ter É esse aqui Que é o Duo Fiber Que ele tem várias funções Esse aqui É tipo multiusos Você pode usar Pra diversas coisas Por exemplo Você pode aplicar o pó No seu rosto todo Você pode aplicar Bom, bronzer Você pode aplicar O blush Você pode aplicar Tudo com ele Gente Ele é muito bom E base Você também pode aplicar Com ele Porque ele dá um efeito Bem natural Na sua pele Sabe? E eu já apliquei base Várias vezes com esse aqui Gostei muito do efeito Corretivo Como eu falei pra vocês Eu gosto de aplicar Esse aqui De língua de gato Ou você pode também ter Um pincel assim Menorzinho Ele é o língua de gato Só que menor Vamos para os pincéis De olhos Gente Assim Muita gente Gosta de aplicar Com os dedos Mas eu não gosto muito Até então Tipo Bem pouco tempo Eu tinha a unha de acrigel Que ela era imensa E eu não consegui Aplicar a sombra Com o dedo Porque Ela sempre sujava Na minha unha E não dava Muita firmeza Muita estabilidade Então eu prefiro Aplicar com o pincel E eu acho Muito mais prático Aplicar com o pincel Gente Porque ele esfuma Legal O dedo Eu até gosto de usar Quando é pra tipo Esfumar aqui um pouquinho Sabe? Dar acabamento Nos olhos Assim eu até uso E você pode usar Potonete também Tá gente? Potonete mesmo Pra poder aplicar Maquiagem Nos olhos Super funciona Mas eu tenho Alguns pincéis aqui Pra indicar pra vocês Que o primeiro É esse aqui Que é o pincel De pálpebra móvel Ele é ideal Pra você pegar a sombra E depositar Aqui na sua pálpebra móvel Você também pode usar ele Como Aqui embaixo Pra poder iluminar Abaixo da sobrancelha Pode usar ele Aqui no cantinho Pode usar também Pra botar a sombra Aqui embaixo Tá? Da sua linha d'água Ele também tem Várias funções Outro que eu vou mostrar É esse aqui Pincel lápis Que eu acho muito bom Eu acho que ele dá Um acabamento Legal Tá? Nos olhos Ele é muito bom Pra aplicar aqui A sombra iluminadora No cantinho interno E é bem legal Pra aplicar aqui embaixo A sombra Porque dá um efeito Ele fica mais marcadinho E fica mais Aqui ó Aqui embaixo Entendeu? Ele não fica Tão espalhado Porque se você passar Com esse pincel aqui De pálpebra imóvel Ele vai ficar mais espalhadinho Se você quer concentrar Mais a sombra Você usa esse pincel lápis Aqui Pra detalhes Daí tem o famoso Pincel de esfumar Que eu peguei Esse aqui Daí você pode pegar Aqui no seu ossinho Tá? No seu côncavo E esfumar bem Tá? Primeiro depositando Depois faz movimentos Vai e vem Vai e vem Não sei o que Não sei o que Ah E esfuma bem Porque maquiagem Esfumada É bem Incrível Sabe? Dá um efeito Uma super diferença No seu olhar Se você tem Essa parte aqui Um pouquinho menor Você pode usar Esse aqui Tá? Que ele é menor Mas Se você tem Um olhão Assim O seu côncavo Tem uma distância Maior Você usa esse aqui Que é um pincel de esfumar Que você esfuma tudo Vai fazendo vassourinha Varrendo Esfuma tudo Que você tem que esfumar Fica aquela maquiagem Bem esfumada Mas se você tem Um olho pequeno Ele acaba fazendo Uma baguncinha Tá? Então se você tem Um olho maior Você aplica com esse aqui Outro que eu vou mostrar É de delineador Eu tenho que ter Gente Eu tenho que passar Pra vocês Pincel de delineador Porque eu amo Fazer delineador Gatinho Eu acho que vocês Já sabem disso Né? Então eu trouxe Dois pincéis aqui Que um é o chanfradinho Que eu super gosto De fazer delineado Eu acho que ele Dá uma precisão Eu acho que fica É... Dá mais firmeza Pra você fazer Do seu delineado Até esse cantinho Aqui, sabe? Porque ele pega Bem aqui Dá pra você Fazer esse rabinho E também tem esse aqui Pra quem gosta De delinear Com pincel Bem fininho Pra ficar Aquele delineado Bem fino Sabe? Então você pode fazer O que eu acho Mais difícil Com esse aqui Pra você poder Fazer o rabinho Eu acho um pouco Mais difícil Vale lembrar Que você também Pode utilizar As esponjinhas Tá? Que foram as famosas Beauty Blender Eu tenho até Uma Beauty Blender Aqui Mas a minha Tá super sujinha Sabe? E assim Essas aqui Foram super baratinhas Que eu acho Que é da Bellys E eu comprei Uma na Forever 21 E elas são Muito boas Gente Porque ela dá Um acabamento Mais perfeito Na pele Sabe? É um acabamento Natural E eu gosto De acabamento Natural Então ela é legal Pra aplicar base Pra aplicar corretivo Fica perfeito E também tem Os famosos Queijinhos Tá vendo? Que são esses Queijinhos aqui Que eu até comprei Um kitzinho Tá vendo? Tem vários Queijinhos aqui Esponjinhas também Pra você aplicar base Corretivo Do jeito que você Se sentir mais à vontade Então, amores Eu espero que vocês Tenham gostado Se você gostou desse vídeo Não se esqueça de clicar Em curtir Vai Clica Clicou Clicou Se inscrevam no meu canal Pra receber todas as minhas novidades Pra eu vir aqui Gravar mais vídeos Pra vocês Vídeos Muitos 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 E até o próximo vídeo Beijo Tchau 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 Tchau